Deus, boa noite. O sábado vai chegando ao fim e o domingo se aproxima, mais uma batalha vencida. Para mim, é um privilégio estar aqui mais uma vez para orar. Ah, meu Deus, que neste novo dia que se aproxima não nos falte fé e a Tua presença. Tu és a minha rocha inabalável, pois sabes que não conseguiria vencer os obstáculos sozinho. Sei que estás comigo, assim como diz a Tua palavra. Deito-me e acordo porque o Senhor me sustentou. Deus, cuida da minha casa, da minha família e de todos os meus amigos, pois sei que Tu tens sido tão bom para mim e tens me dado muito mais do que mereço. Por isso, sou grato por cada anoitecer e amanhecer, pois sinto Teu cuidado em cada detalhe da minha vida. Tu me abençoas continuamente e me sustentas em todas as situações. A Tua bondade e misericórdia me acompanham sempre, renovando a minha fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém.